gestação de 16 semanas. Esse aqui é o útero. Como chama sua filhinha ali? Manoela, olha aqui pro titio. Titio tá desenhando aqui o útero. É a casinha onde fica o nenê. O colo, a saída do útero aqui, essa parte onde eu tô riscando aqui. A parede anterior do útero é aqui, ó. Essa é a parede anterior do útero. Aqui tá o fundo do útero. De novo, o colo do útero aqui. O nenê está sentado, o nenê está pélvico. Aqui está aparecendo a nádega, a nuca, a cabeça. Aqui tá o nariz, a boca. Esse escuro aqui é água, líquido amniótico. O nenê está mergulhado na água, certo? Imagina um balão de aniversário. Esse balão de aniversário, vestido para o balão de aniversário. Ele tem uma boca pequena, né? E fica a bolsa pra casa. Imagina esse balão de aniversário cheio de líquido, água. E dentro, o nenê. O nenê fica lá dentro. Então, o nenê fica mergulhado no líquido amniótico. E todos os nutrientes chegam para o nenê através do cordão umbilical. O cordão umbilical ligado na barriga do nenê vai em direção à placenta. Todos os nutrientes chegam até a placenta e da placenta passam para o nenê através do cordão umbilical. Certo? Para a gente ver mais ou menos o tamanho, da moleia até a poupança, ó. A gente está bem dobradinho, né? Eu vou mostrar aqui. Vai estar dentro de 9 para 4, cara. Ele entrou de 15 semanas e 2 dias. Então, um pouco mais de 15, quase 16 semanas. Certo? Apagando aqui. Ai, que perigo esse nenê aqui. Não está aparecendo o nenê aqui, não? Não, não, não. Não está aparecendo. Ai, que pode acontecer, nenê. Quais horas você tem? Dois nenê? Gostou desse conteúdo? Então deixa um like para o vídeo, compartilha e se inscreve no canal. Também ativa o sininho para receber sempre as nossas notificações. Fiquem ligados.